Olá, estamos juntos novamente para rizarmos o quarto dia da nossa novena do Coração de Jesus. Espero que você esteja sendo fiel. Amém? Vamos começar pedindo a presença do Espírito Santo. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vindo você que está aí começando a rizar a novena conosco. Eu sou a Marília, sou missionária da comunidade Coração Fiel. Graças a Deus e pela graça e misericórdia do Senhor que me chamou a estar aqui hoje com você. Vamos iniciar nosso quarto dia, então, com muita fé, com muita esperança. Toda oração Deus escuta, desde que haja em nós um coração sincero, um coração cheio de confiança. O meu está cheio de confiança e o seu? Vamos lá, então? Vamos rezar. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, eis que bato, busco e peço a graça de... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela que nos ajuda, ela que é a nossa mãe, e que nos momentos de aflição e nas nossas necessidades, sempre se faz mais presente ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade, em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Eis que em vosso nome peço ao Pai Celestial a graça de... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai em nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Eis que animada por vossas infalíveis palavras, agora peço a graça de... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Nessa oração final, eu convido você a colocar toda a tua alma, todo o teu coração. Como eu disse, aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, com confiança, com sinceridade do coração, que o Senhor já nos deu. Então vamos com confiança rezar juntos, como quem crê que já aconteceu, mas conforme a vontade do Pai. Ó sagrado coração de Jesus, somente uma coisa vos é impossível, e consiste em não ter compaixão dos aflitos. Tem piedade de nós, os miseráveis pecadores, e concede-nos a graça que vos pedimos, mediante o doloroso e imaculado coração de Maria, vossa eterna Mãe e nossa Mãe compassiva. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos Geva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. São José, Pai e Guardião de Jesus, rogai por nós. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para amanhã continuarmos com a nossa novena. Amanhã é o quinto dia e o coração de Jesus se derrama de amor por mim e por você. Então ele atende tudo aquilo que nós pedimos a ele, repito, conforme seja o coração dele. Se aquilo que eu peço e você pede, está de acordo com o coração dele, que é o mesmo coração do Pai, ele já nos deu. Com confiança, vamos continuar amanhã então a nossa novena. Deus te abençoe. Deus te abençoe.